Atenção! Foi dada a partida para o sexto par, o Prova Especial João Vieira, boa largada. Vai tomando a ponta, hegemonia, vai levando meio corpo de vantagem, epa, rodou o joque de hegemonia. Que segue sem joque, foi lá pra fora, levou todo mundo, hegemonia por dentro, passou limpa, house of hearts, tomou a ponta, livrou cabeça e pescoço, vai ser atacada já lá por fora, pela Pacific Gale, Pacific Gale tomou a ponta, livrou dois e três corpos de vantagem, para house of hearts, correndo em segundo, em terceiro, vai aparecendo por dentro, a combina Grofindel, em quarto, lá por fora, Jet Queen, assim entram pela grande curva, e na ponta, Pacific Gale mantém dois e três corpos de vantagem, por dentro, house of hearts, corre em segundo, na terceira colocação, lá por fora, vai aparecendo a Grofindel, em quarto, Jet Queen, em quinto, Alcabaça, em sexto, Viabru, assim as combidoras vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada, e entram pela reta final da prova especial, João Vieira, lá por dentro, Pacific Gale, mantendo a meio corpo de vantagem, Grofindel, passou para a segunda, avança por fora, vai tentando a primeira, juntamente com Jet Queen, cai por fora, Jet Queen, dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, a luta é pela segunda colocação, house of hearts, lá por dentro, vai tentando a segunda, na ponta, Jet Queen, mantém um corpo inteiro de vantagem, a luta é pela segunda colocação, Grofindel tenta avançar, e house of hearts, lá por dentro, na luta pelo segundo posto, e na ponta, Jet Queen, saiu tirando, dois e três copos de vantagem, vão se aproximando do vencedor, cruzam a faixa final, primeiro Jet Queen, segunda colocação, Grofindel, depois house of hearts, e as demais, vamos aguardar o placar. E aí E aí E aí